E nós sabíamos que se esses bebês não fossem trazidos para o nosso lado agora, enquanto ainda pequenos, no futuro, quando adultos iriam liderar uma revolta humana e retomar o controle do planeta. Pera lá, como é que você sabe de tudo isso, hein? Por acaso você tem bola de cristal, é? Digamos que sim. Você não precisa saber de todos os detalhes, meu amor. Basta saber de uma vez por todas que o nosso futuro depende dessas crianças estarem aqui e bem longe de suas mães. Bem longe de qualquer influência de humanos ou de mutantes do bem. As armas especiais, somadas aos seus dons, marafura, retidão de caráter e princípios, os tornarão ainda mais poderosos. Eita, Lelê! Uma nave de luz vai levá-los para a superfície. Que Deus os acompanhe. Que assim seja. Que assim seja. Eles são muitos, então se desculpas! Ai, que horrível! Incentos aqui, Jesus! Me protege, me protege! Não deixe que nem um bichinho esqueroso! Não deixe que ele me protege! Me protege! Não deixe que ele me protege, me protege! Nunca vi! Ai, gente, me protege! Ai, gente, me protege! Ai, gente, me protege! Ai, gente, me protege! Ai, minha amor! Ai! Ai, gente, me protege! A sua hora chegou! 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 Não sabia! A sua hora! Ia! A sua hora chegou! Não parece nada. É igualzinha. Não! Eu sou muito mais bonita que você. Mais pretenciosa, com certeza. Mais poderosa. Pérfida. Péssima. Completamente do mal. Violenta. Mal caráter. Mentirosa. Vocês ainda não viram nada. Quando vocês sentirem a minha espada nos seus pescocinhos, vocês vão ver que eu sou muito pior do que vocês pensavam. Esse momento era pra ser um momento de alegria. Se você não fosse tão violenta, se você não tivesse sequestrado esses bebês. Um momento de alegria? Por conhecer você? Nós somos irmãs. Uma irmã que eu não conhecia. Mas você pode conhecer se quiser. Eu acho que você não entendeu. O mundo nos trouxe a esse momento. Não pra gente se abraçar, se beijar. É pra gente lutar! Entendeu? Por quê? Por que tem que ser assim? Por que a gente tem que lutar? Porque nós estamos em exércitos, inimigos. Não precisa ser agressiva comigo, Samira. O que vocês querem, hein? Que eu entregue os bebês por livre e espontânea vontade? Seria ótimo. Está com medo de lutar comigo, Maria? Não. Por que eu deveria ter medo de você? Porque eu sou muito mais poderosa que você. Será? Tenho certeza. Eu preferia não ter que lutar com você. Pra você, o meu nome não será mais, Samira. Será a sua morte. Eu preferia que não fosse assim. Que eu não tivesse que lutar pra ter que resgatar os bebês. Mas nem tudo é como se quer nessa vida. Eu queria poder te abraçar. Como duas irmãs queridas. Que acabaram de se conhecer. Pode ser. O meu abraço será fatal. Por que tanta violência? Por que tanto ódio? O mundo nos fez inimigas. E inimigas nós vamos ser até a morte. Por quê? Vou tentar explicar. Existem dois futuros possíveis. No primeiro deles, os bebês ficam conosco. E nós vamos reinar sobre a Terra e a humanidade. No segundo futuro possível, os bebês ficam com vocês. E nós dançamos. Entenderam agora por que não tem acordo? Como vocês não vão desistir. E nem a gente. Eu não canso de fazer isso. Vão ter que encarar. Esqueçam. Nosso conflito é inevitável. Assim como a derrota de vocês. Vocês querem ser fantoches desses extraterrestres? É isso que vocês querem ser? Vocês são humanos. Por que selharam os ETs? Porque eles também são mutantes. Mutantes extraterrestres não humanos. Veja bem. Se eu ficar do lado dos reptilianos, eu vou fazer parte do governo. Eu vou mandar. Entenderam? Se eu ficar do lado de vocês, eu vou ser preso, julgado, condenado e vou mofar o resto da minha vida numa cadeia. O que vocês acham que eu vou preferir? Bom, já eu... Eu já fiz uma escolha. Os reptilianos, eles são muito mais poderosos. E cá entre nós, a ciência de vocês é bem antiga. Eu obtei pelo lado que vai vencer. Todos nós vamos ficar do lado dos mutantes vencedores. Não dos humanos perdedores. Aliás, foi pra isso que a gente foi criado. Nós seremos a casta superior. E os humanos serão nossos escravos. Que horror. Que tipo de pessoas são vocês? Nós somos as mais perfeitas criaturas da doutora Júlia. E dos reptilianos. Que falta de humanidade. Poder, fortuna, glória. O mundo será nosso. Prepare-se pra lutar, Marinha. Veja, Eric. Elas desapareceram. Mas não vão muito longe. Eu vou segui-las pelo cheiro. Foram naquela direção. Eu vou atrás delas. Essas são mulheres, covarde. Lute comigo. Meu amor, não deixe esse assassino fazer mal às mães dos bebês. Vai. Vamos, pai. Vamos ajudar o príncipe. Vamos salvar a Bianca e a Leonora que nem o meu lobo assassino. Maldito. Vocês não vão impedir a nossa vitória. Marcelo, vai. Vai, tira a Tatiana daqui. Não deixa nada acontecer às mães. Vai, antes que seja tarde. E você? Eu preciso deter essa mira. É perigoso. Qualquer coisa eu atravesso o marido, se precisar. Mariana. Quando é que a gente vai se encontrar de novo? A gente vai se encontrar. A gente vai vencer. Nós estamos do lado do amor divino. Do lado de quem criou tudo o que existe nessa terra. É, pai. Nós somos a liga do bem. Estamos do lado da força da criação. E vamos vencer. Muito bem, Tati. Isso aí. Agora vai, meu amor. Vai, antes que seja tarde. Eu tô com medo. Tô pressentindo que as mães vão morrer. Vai. Então, Tatiana, você fica comigo. Não desgruda de mim. Tchau, meu amor. Pronto. Agora somos só nós duas. Tchau, tchau, tchau. Vezinhas, onde estão vocês, hein? Cadê as mamãezinhas queridas? Os bebês querem mamar. Tadinha das mamães, mas estão tão assustadas. Parecem dois chapeuzinhos vermelhos diante do normal. Devolva os nossos filhos! O que você e aquela Samira fizeram é muita crueldade. Duas crianças indefesas, tiradas dos braços das mães. É muita covardia para um homem do seu tamanho. É, é isso mesmo que você é. Um covarde que ataca crianças e mulheres indefesas. Onde é que estão nossos filhos, hein? Esqueça! Vocês nunca mais vão ver aqueles dois pimpolhos catarrentos metidos a poderosos. A essa hora, eles já estão nas mãos do exército reptiliano. Não, pois nós vamos atrás daqueles que estão com os nossos filhos. Nem que seja o Marte. Seja lá quem for, seja lá onde for, nós vamos atrás das nossas crianças. Eu estou aqui exatamente para resolver esse probleminha. Para impedir que as mamãezinhas idiotas vão atrás dos filhos. E a melhor maneira de resolver isso é acabar com vocês. É o que eu vou fazer agora. Acabar com as mães de Juno e Lúcio. Lé, forte, Bibi! Ai! Me solta, seu bandido asqueroso! Desgraçado! Cala a boca! Não adianta bancar valendo que eu sou mais forte. A tua hora chegou. Melhor você aceitar isso. Larga, Leonora. Solta a poça agora mesmo, bandido covarde. É você, eu sou duro de roer, né? Muito mais do que você pensa. Agora você vai se ver comigo. Ah, vou, é. Cuidado, Marcelo! Para quem não é mutante, você até que se vira direitinho, hein? Eu fui muito bem treinado pela Polícia Federal. E luto por uma boa causa. Boa causa? Isso é uma piada. Vocês da Liga do Bem são patéticos. Arriscam suas vidas por nada. Eu arrisco a minha por dinheiro, por poder. Por quem paga mais. Mercenário. Não. Inteligente. Eu sou inteligente. Mas você, você parece que foi mordido pelo vírus da burrice galopante. Gostei dessa. Vírus da burrice galopante. Essa mutação se espalha mais rápido que a licantropia. Mas eu tenho a cura pra ela. Acabar com todos os humanos e os mutantes metidos a bonzinhos. A luta acabou, Marcelo. Pode me errar. A luta acabou, Marcelo. A luta acabou, Marcelo. Tá vendo só, Lourinha? Não adiantou nada você correr. Só fez se cansar à toa. Agora tá aí. Encurralada. O que você quer comigo? Adivinha. Não. Você não vai me fazer mal. Vai. O que você acha? Eu não vou me fazer mal. Tá. Eu não vou me fazer mal. Eu não vou me fazer mal. Agora eu te peguei, tá ligado? Mordei barbaco, não faço muito meu estilo. Mas você não me deu a escolha. Agora, Montenegro, você tá contaminado. O vírus da licantropia tá correndo nas suas veias. O grande herói vai virar lobisomem. Vai ser o mutante do mal. Isso é o que você pensa. A única coisa que eu tenho vontade agora é acabar com você. Eu vou usar toda a minha ira. O mal que você representa. Olha só, o cara tá ficando nervosinho. Vai mostrar os dentes, vai? Vocês não são os mocinhos, hein? Deviam dar outra face, né? Dá, dá outra face. Deixa eu te dar mais uma mordida. Não deu nem tempo de arrancar um pedacinho dessa tua carne. Eu vou te dar uma surra que você nunca mais vai esquecer. Maldito perdoe! Eu te contuminei, Montenegro. Agora, você vai ser o mutante do mal. Bem-vindo ao mundo dos lobisomens. Marcelo! Marcelo! Marcelo, você tá bem? Você tá ferido? Aqui, maldito. Ele me contaminou. Ele me mordeu. Mutante, tem gene de lobo. Maldito. Você tá infectado? Tô. Melhor usar o soro. Claro. Você tem razão. O soro. O soro da cruz da Tânia. Eu não quero... Eu não quero que a transformação complete. O rei... Ele disse que apenas uma gota... É suficiente. É, vamos rezar pra que seja, né? Olha aqui. Ele está curado. Nossa, é incrível. As feridas fecharam como por mágica. Bem que o rei disse que esse soro operava verdadeiros milagres. Mas e se essa ferida não tivesse arado por dentro? Se eu não tivesse sido curado da licantropia? Não, nem pense nisso, Marcelo. Eu não quero. Eu não quero sofrer uma transformação violenta. Eu não posso me transformar num homem lobo. A Tati, minha filha, onde é que ela tá? Eu não vi a Tati. Meu Deus, mas ela tava do meu lado o tempo todo comigo. Desde a hora que eu fugi, eu não vi mais a Tati. A Bianca é que tava comigo, só que ela fugiu também. Bianca! Tati! Bianca! Minha filha! Minha filha! Meu Deus, eu me distraí na hora da luta. Eu me distraí com aquele mutante desgraçado. Meu Deus. Onde é que tá minha filha? Eu não posso perder minha filha. Fica calma, Marcelo. A gente vai encontrar a Tati e a Bianca, tá? Elas não estão aqui por perto, senão já teriam nos escutado. Mas que maldito feitiço existe nesse lugar sinistro! Isso deve ter sido obra telepática de algum mutante superdotado que se alinhou às forças do mal. Eles devem ter feito alguma armadilha pra minha filha. Tatiana! Tati, minha filha! Fica calma, Marcelo. A gente vai encontrar a Tati e a Bianca, tá? Bianca! Tati, minha filha! Bianca! Tati! Bianca! Tati! 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 Bianca! Tati! Tô, Bianca! Acho melhor a gente voltar pra onde a Maria estava. Eu tô muito preocupado. Tatiana, minha filha, sumiu. E a louca da Samira tá lá querendo lutar com a Maria. A Maria, ela tá bem. Ela pode atravessar a parede pra se livrar da Samira, se precisar. No caminho a gente procura por elas. Eu não posso me perder da minha filha. Nem da Maria. Pelo amor de Deus, de novo não. Vamos. Vamos. Não, por favor, não me faça mal. Nem a minha filha. Por que essa perseguição toda? Eu vim aqui acabar com você. Não é nada pessoal. Eu tô apenas cumprindo ordens da doutora Júlia. Ela não quer uma mãe histérica e seus amiguinhos mutantes correndo atrás do seu filho desaparecido. A sua agonia termina aqui, Loura Bonita. Assim como a sua vida apavorada. Não, por favor. Não me faça mal. Tudo que eu tenho na minha vida é minha filha. Pense na sua mãe. Pense no sofrimento dela, caso você desaparecesse. Não fala da minha mãe. Não se atreva. Você não conhece a minha vida. Portanto, não fale da minha mãe. Fala. Fala, sim. Com raras exceções. Todas as mães são iguais. Amam seus filhos acima de tudo. Eu tenho certeza que a sua mãe também te ama. Vou te amor. Mais que a própria vida dela. Por isso, a pior coisa que se pode fazer com a mamãe é separá-la do seu filho. Eu te imploro. Devolva o meu filho. Devolva o meu bebê. Onde será que tá a minha mãe? Será que ela ainda vive? Será que ela sabe da minha existência? Você também foi separado da sua mãe, não é? Será que te arrancaram dos braços dela? Enquanto ela ainda te amamentava? Assim como fizeram aqueles que levaram a minha chum. Você já imaginou? A dor que a sua mãe deve ter sentido. Para! Para de falar da minha vida! Eu vim aqui acabar com você e é isso que eu vou fazer. Faz o que você tem que fazer. Mata essa pobre mãe desesperada que tá morrendo de saudades da sua filha. Afasta a mãe da criança. Separa a mãe do bebê. Faz comigo a mesma coisa que fizeram com você e a tua mãe. E a tua mãe. Eu vou acabar com você. Só que antes de te matar. Eu vou te impulsuir. Não. Não. Não, não faz isso. Não, por favor! Não! Vem cá. Vem cá. Vem cá. Vá com você. Vá! 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 Vai! Espera aí! O que que tá acontecendo aqui hein? Como é que sua espada consegue deter no raio? Quem te deu todo esse poder? Eu sou o herdeiro do rei Adamastor. Do reino de Agatha no interior. Onde cultivamos a paz. A harmonia e a sabedoria Possuímos segredos e poderes que vocês desconhecem E é por isso que vamos vencer a guerra contra os reptilianos E os mutantes criminosos Ok, mas como é que uma simples espada consegue deter os meus poderes Fazer frente aos meus poderes, hã? Essa espada não deve ser uma espada comum Não, não Essa é a Excalibur A sagrada espada do lendário Rei Arthur Já devia ter imaginado, não é? O príncipe de Agartha não ia ter uma espada qualquer Pra enfrentar inimigos com poderes especiais É necessário armas especiais Pai Meu Deus Eu me perdi do meu pai Você não tinha visto ele correr na minha frente? Mas ele sentado no corredor errado Pai? Vem a Tati Siga-me rápido Metamorfo Você conseguiu me enganar, é? Pois é, garota Olha só Imagina que você tá correndo com seu pai E eu tô do lado, invisível Fazendo um cooperzinho gostoso Aí ele dá uma esticadinha Eu me transformo nele Ele vai pra um lado Eu corto pro outro E a gente tá aqui Sai da minha frente, metamorfo Que eu não quero papo contigo Olha só Se você tentar me irritar Eu te enforco com meus poderes Eu tô com tanto medo, menininha poderosa Me borrei na fralda Olha, Tati Eu tô com tanto medo Mas tanto medo de você Que eu vou até fazer uma caretinha, ó Tati palhaço Eu também sei fazer caretas Só que eu não vou perder meu tempo com o mutante idiota Sai da minha frente, metamorfo Pois é, Tatiana Isso não vai ser possível Porque eu tô justamente aqui pra te prender, menina Aliás Antes de fazer isso Eu acho que eu vou me divertir um pouquinho com você, ó Uau! Um clone meu Parabéns, metamorfo Sabe o que eu acho? Que no fundo, no fundo Você queria ser assim Uma garotinha que nem eu Deixa eu dizer, ridículo Metamorfo, você ficou até bem nesse modelito Mas mesmo assim eu vou te jogar um campo de energia, tá bom? O invisível Covarde você, não Sou apenas uma garotinha inofensiva Você tá com medo de mim? Você já ouve pelo menos uma vez na vida, metamorfo Tá me desafiando, Tati? Olha que eu acabo com essa tua marra de menininha animada, hein? Eu tenho muito mais poder do que você imagina Então cuidado comigo, sua bobona É? Já que é assim, eu vou criar meu campo de energia Com ele você não vai chegar nem perto de mim Essa menininha se acha muito esperta Ela pensa que vai acabar se salvando com esse escudo? Só que você não vai aguentar ficar muito tempo com toda essa energia à sua volta, Tatiana E quando você se cansar, eu vou estar aqui, pronto pra te atacar Essa espada, Excalibur Eu já ouvi muitas lendas sobre ela Simboliza glória e poder pra quem possui, não é isso? Essa espada já defendeu o reino da Inglaterra Já defendeu a Garte e agora defenderá a terra Não Essa espada pra ser tão poderosa deve ter sido produzida pelo povo de Mu Essa espada do povo de Mu, não é? O que você sabe sobre o povo de Mu? Sei que eles foram os criadores de Lemúria Uma civilização super instruída que começou A educação da humanidade Que deu origem ao que hoje conhecemos como homossábens É verdade O povo de Mu é a civilização mais evoluída da Via Láctea Uma sociedade bem organizada, um povo com alto nível intelectual Sua sabedoria e conhecimento estão espalhados por diversos sistemas interestelares E inúmeras constelações É o povo de Mu que controla a confederação da Via Láctea Ok, e agora Qual é a ligação do povo de Agartha com o povo de Mu? O que vocês têm a ver com eles? O que o insignificante povo do mundo interior, perdido no centro da Terra Que está na periferia da galáxia e tem a ver com um tão sofisticado povo Que reina a Via Láctea Essa é uma coisa que você vai ter que descobrir sozinho Se eu consegui escapar do poder justiceiro da minha fiada espada Tudo bem, príncipe Você pode ter Excalibur Mas ainda assim não é páreo com meus poderes metais bem desenvolvidos Menosprezar o poder de Excalibur é um erro mudante das trevas Menosprezar o meu poder é o seu erro Forjado nesse aço estão anos de história E uma tecnologia de muitos milênios Tudo bem, então guarda essa história pra você, príncipe Você pode até ter uma espada super poderosa Mas ainda não é em si um ser super poderoso como... Não subestime o meu adversário que você não conhece Você irá surpreendido Renda-se, mutante Excalibur possui poderes que ultrapassam a sua compreensão Ela foi presenteada ao meu povo pelo lendário Merlin Merlin? Você está falando sério? Olha meu amigo Merlin, Rei Arthur Cavaleiros da Távola Redonda Tudo isso é lenda, lenda Ou você quer que eu acredite que Merlin existiu? Quer dizer que o mutante com poderes telepáticos duvida da existência de Merlin? Olha, príncipe, a minha mutação é fruto da ciência, da tecnologia super desenvolvida dos reptilianos Agora, acreditar em Merlin? Tem a dor, não é? Só é fruto da imaginação de seres humanos que são obcecados, malucos por histórias mitológicas É claro que Merlin insistiu Raiz sagrada, a espada de Excalibur é a prova disso Isso é isso que você está falando Agora, pra mim, essa espada aí é fruto de magia, de bruxaria Eu já disse Raiz Excalibur foi forjada pelo povo de Mu É fruto de tecnologia, não tem nada de mágica Interessante Agora chega de papo furado Seja lá quem fez essa espada Ela não vai te salvar do seu destino A morte Renda-se Nunca Nesse caso Teremos que lutar até a morte Tudo bem Tudo bem Como disse um sábio chinês Na dúvida, na hora da batalha Às vezes a melhor defesa é a foca Correr e voar Volte aqui, mutante covarde Você não vai muito longe Fique bem longe do meu reino Você não sabe Que talvez nunca chegue a saber Mas a garta também descende do povo de Mu Foi o povo de Mu que passou a sabedoria Pro povo da antiga Atlântida Quando ele vai despertar, Ju? O chip de controle já foi implantado Ele deve acordar em breve Eu quero ver se ele vai mesmo nos obedecer Só o que me falta agora É esse garoto indestrutível E com poder de super velocidade Pra estragar nossa fuga pro continente Não se preocupe, Igor Aqui ele esteve sua mente reprogramada Quando ele acordar, será mais um guerreiro Nas nossas fileiras reptilianas E se ele rejeitar o chip de obediência, Júlia? Aquiles? Está me ouvindo? Aquiles? Sim Sim Qual a sua missão? Controlar todos os humanos Destruir os que resistirem Resistirem a quem? A nós Reptilianos Nascidos em Marte Solte as amarras dele, Igor Estou disposto a ajudar nosso povo a invadir a terra Vamos pra batalha Realmente, Júlia Não restam dúvidas sobre a eficácia desse seu chip de obediência Mas é claro, Igor Agora podemos levar os bebês pra São Paulo E vamos nos aprontar A nave já está esperando E você, Aquiles? Mate Extermine qualquer humano que tentar invadir o nosso laboratório Sim, senhora Eu vou ter o maior prazer em me ajudar na destruição da humanidade Muito bem, Aquiles Comandante Kiddo Vejo que não trouxe a família Maia Não, Júlia Essa família Maia parece ter o poder de pressentir a nossa chegada Ah, os poderes mutantes de Cleo Ela tem o dom de sobreviver e seus pensamentos podem alcançar e perceber as dimensões invisíveis Só pode ter sido isso mesmo Ela sentiu que estávamos no encalço deles e liderou a fuga da família Nós seguimos atrás, mas eles sempre conseguiram escapar Desconfio até que deixaram os subterrâneos e se refugiaram nas matas da ilha Agora precisamos descansar Mas amanhã cedo vamos recomeçar a caçada Claro E aqui, algum progresso? Aquiles e a partir de agora um dos nossos As suas ordens, Comandante Kiddo Excelente E a batalha nos subterrâneos? Continua a se desenrolar Caso tenhamos qualquer dificuldade, já está tudo pronto para levarmos os bebês a São Paulo O importante é que eles permaneçam sob nosso domínio sempre Jamais podem voltar a conviver com os humanos Principalmente as mães deles Têm que ser afastadas Mas é claro, Comandante Tudo isso já está sendo feito Exatamente nesse momento No mar, tanta tormenta e tanto dano Tantas vezes a morte é percebida Na terra, tanta guerra Tanto engano Tanta necessidade aborrecida Onde pode acolher-se um fraco humano? Onde terá seguro a curta vida? Que não se arme e se indigne o céu sereno Contra um bicho da terra tão pequeno Não consigo dormir Os malditos eteis atormentam a minha noite Essa casa não é segura Nenhum lugar é seguro Não tenho mais certeza nem o que passa dentro da minha cabeça Eles podem estar lendo meus pensamentos agora Podem estar embaralhando minhas ideias Os alienígenas já estão aqui Eles já começaram a invasão Meu Deus O que será de nós? Quem está aí? Mostra a tua cara Magarto alienígena Camaleão mutante Invasão de corpos O que está pegando, seu Teófilo? Sai pra lá! Ali é nível dos infernos Mutante Camuflado de gente Calma, calma Seu Teófilo É o Batista Não é nenhum mutante extraterrestre não Eu não acredito em você Vocês querem me enganar Voltaram pra me levar de volta pra nave mãe Mas eu não vou pra lá Eu vou acabar com a raça de você Me filha Não, louco, bicho Pô, pô Calma Calma, meu Calma Acabou, Lu Agora você não tem mais pra onde fugir Mutante covarde Eu sou apenas uma mãe em busca da filha Que você roubou de mim Escuta aqui Se você pensa que você me comove com esse teu papinho de mãe e filha Esquece Eu odeio criança Agora, mamãezinha assim como você, você sabe que eu até que aprecio Não faça nada com o meu pai Você não tá na condição de dar ordens Quem manda aqui sou eu Manda quem tem o poder E quem é inteligente obedece Portanto você vai ficar quieta e não vai resistir Ou você quer sentir o poder no meu fogo? Hein? Você pode até me matar Mas eu nunca vou obedecer um mutante maligno como você Eu adoro mulher difícil Vem cá Você sabe que você tá me deixando cheio de fogo? Ai, meu Deus, me ajuda Esquece, seu Deus, lourinha Não Em Deus eu encontro a minha fortaleza A minha bem-aventurança Quem tá do lado de Deus não tem medo da morte Escuta aqui Aqui no subterrâneo dessa ilha quem manda somos nós Os mutantes inteligentes Que vocês cismam em chamar de mutantes do mal Você sabia que o mal é relativo, lourinha? É relativo nada Sequestrar uma criança Afastá-la da sua mãe Isso é mal absoluto É relativo, sim Porque o que é bom pra mim Pode ser mal pra você Todo mal que fizer aos outros vai se voltar contra você Pode ter certeza disso Olha aqui Eu garanto que eu posso ser muito bom pra você Mas se você insistir e resistir Vai acabar queimando o seu filme comigo Ou melhor Eu vou acabar queimando o teu filme Você é ofegante desse jeito Tá me deixando mal louco, sabia? Eu podia acabar com você agora mesmo Mas tô te dando a chance de você escolher Viu só como eu sou bonzinho? Que mal que eu fiz a você pra você querer me queimar Não, 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 não Eu não quero te queimar agora, não Agora, lourinha Eu vou fazer outra coisa quente com você Só que muito mais gostosa Assim Como você É melhor você ser boazinha com o Draco aqui Porque daí eu posso ser bem bacana com você Você decide Que tal a gente começar com um beijo? Um beijo de língua, hein? Eu tô com saudade de um beijo de mulher Esquece Eu nunca vou te beijar Eu não quero o seu beijo de fogo Eu não quero um homem maligno como você Ei, ei, ei Escuta aqui Escuta aqui Você tem uma impressão muito ruim de mim Deixa eu me apresentar pra você Eu sou o Draco O mutante com o poder de controlar o fogo Draco vem de dragões A constelação do dragão Você é um dragão É tão feio e maligno como um Ei, peraí Peraí, lourinha Olha aqui Vai dizer que o Draco não é bonitão Você pode até ter uma boa estampa Mas eu olho a alma das pessoas E a sua alma é horrorosa É a alma de um mutante violento e maligno Você teve a sua chance Lourinha E você despeçou Queimou suas oportunidades Agora só me resta fazer churrasquinho de mãe de bebê mutante Música A CIDADE NO BRASIL Fico muito feliz, muito contente em ver os sãos e salvos Recuperados dos ferimentos do corpo e da alma Majestades, é uma honra poder contar com a vossa ajuda E estar aqui novamente Eu me alegro, eu me alegro e muito Em poder ver novamente com os meus próprios olhos As nobres figuras de meus reis Eu sabia que vocês iam ficar bem Meu coração não estava me enganando Eu sabia que a saúde ia vencer essa guerra E vocês dois iam se recuperar Majestades, eu fiquei muito impressionado Durante o período em que estive convalescente Eu nunca vi medicina tão avançada Trabalhamos pelo bem comum Cada um com sua responsabilidade Somos todos servidores da grande obra divina Belas palavras, meu soberano E você, bravo, não é? Sofreu muito? Eu não queria estar em seu lugar Frente a tanto sofrimento e dor Sinto dizer que tive medo da morte, rainha Mas eu sabia que não poderia ser vencido naquele momento Eu precisava resistir o máximo que pudesse Assim se enrijece a fibra do homem Mas não precisa temer a morte Não há motivos para isso A morte é só um sono profundo Que traz a paz a todos nós Antes de nascer não respirávamos Nem tínhamos medo Por que então temer o que virá depois? Só os que fizeram mal nessa vida Tem motivos para temer a justiça divina Depois da morte É, vocês agiram com grande bravura São exemplos a serem seguidos O segredo agora É seguir em frente sem temer o mal Por favor, vocês Poderiam nos dizer onde estão os outros Queremos encontrá-los também E mostrar que estamos bem Tenho certeza que eles vão ficar felizes Por saber que nós nos recuperamos Infelizmente vocês não vão poder estar com eles agora Eles precisaram partir Para combater os mutantes do mal Que levaram os bebês da profecia Os bebês que podem salvar a humanidade do futuro Como assim, meu rei? Quer dizer então que os mutantes do mal voltaram a atacar? É, eles vieram atrás dos bebês Agora nós precisamos recuperar as crianças da profecia Ou não haverá força do bem suficiente Para impedir que o mal vença Não, não, isso não pode acontecer Eu preciso encontrá-los imediatamente Não posso deixar meus amigos enfrentarem sozinhos essa batalha Chegamos juntos até aqui Passamos por tantas coisas Eu tenho que encontrá-los agora, majestade Eu quero ajudar o Marcelo e a Maria Eu quero ajudá-los a reencontrar, a resgatar os bebês da profecia Eu quero estar junto com eles Eu vou agir como se fosse impossível falhar Mesmo que isso signifique o meu fim Isso é muito nobre dessa parte É um amigo e tanto, não é? É, a sua disposição para ajudar os outros é um exemplo para todo o povo de Agargo Eu preciso ajudar Eu tenho certeza de que toda força, mínima que seja, será muito bem-vinda Isso é verdade, não é? Tem toda razão Mal o encontro de meu filho e de seus amigos Se esses bebês fossem criados pelos humanos No futuro, iriam liderar uma revolta e derrotar a nós, reptilianos e nosso governo Só que isso não acontecerá Porque agora, os bebês são nossos Talvez seja melhor levar-nos logo para a nave Para que eles não possam ficar ao alcance de suas mães Não Os bebês humanos jamais sobreviveriam às condições atmosféricas e gravitacionais das naves reptilianas Eles têm que ficar escondidos na Terra Vamos levá-los para uma de nossas bases Um apartamento em Vila Nova Conceição, São Paulo Amanhã Amanhã vamos levá-los sem falta Mas antes, eu quero capturar a família Mayer Meus soldados precisam descansar agora Mas daqui a pouco, quando o primeiro raio de luz da aurora surgir no céu Nós vamos retomar essa caçada Eu não tenho medo de você Aqui ninguém mais ficará depois do sol No final será o que não sei Mas será Eu não tenho medo de você Eu não tenho medo de você Obrigado.